Aqui está esse aparelho, é um rádio, TV e DVD. É o ETV DVD 652. Aí está esse aparelho, trouxeram aqui na oficina, inclusive já foi aberto, trouxeram ele meio até quase sendo desmontado, o dono andou mexendo e tal, mas eu peguei para arrumar porque eu gosto um pouco de desafio, então eu quero ver o que está acontecendo com esse aparelho. Ele estava com a chave para 110 volts e ele foi ligado em 220. Então eu peguei, abriu o aparelho, está aí, é um aparelho que tem o aparelho TV, DVD, DVD, TV. Então nós vamos ver o que está acontecendo com ele. Aí eu abri o aparelho, tirei ali, já tinha uns cabos soltos, tirei, aproveitei, tirei o mecanismo do toca CD, que aparentemente está bom, deixei de lado. E aí verifiquei a parte da fonte, encontrei este transformador estava queimado. Aí eu troquei esse transformador, verifiquei ali a retificadora, ali embaixo, tudo certinho, né? Aí fiz a montagem desse aparelho e ele funcionou, só que funcionou sem áudio. Ele ligou, mas ligou sem áudio. Aí eu pego, dei uma reparada nos alto-falantes, né? Testei os alto-falantes, estavam bons. Aí eu olhei a placa principal, dei uma pesquisada na placa principal e percebi que tinha um capacitor com um problema, um capacitor que recebeu uma descarga e ele estourou. Então eu desliguei os cabos e vou retirar essa placa para poder fazer o serviço e mostrar para vocês o que vai ser feito nesse aparelho. Então, além do transformador que ele queimou, que já foi trocado, que eu troquei o mesmo, agora tem um problema na placa e já tem um capacitor que está com um problema. Porque esse capacitor, ele faz parte da saída de áudio do aparelho. Então, eu vou tirar essa placa fora, aí com... para verificar. Porque muitas vezes ele pode ter até afetado a saída de som, pode ter afetado outras coisas. Então, por enquanto, assim no olho nu, não dá para estar sabendo ao certo. Então, eu vou tirar a placa e fica melhor de fazer o exame nela. Soltei os parafusos. Tá meio ruim de sair, aí eu dei uma verificada, ver se não tinha alguma coisa por baixo, mas não existe nada. Aí, por um descurso, ficou um parafusinho meio escondido aqui, ó. É isso que a gente sempre tem que prestar atenção. Então, esse parafuso que estava me atrapalhando. Mas ele já vai sair, vou tirar essa placa para nós verificar. Tá aí, a placa está sendo retirada. Aí, retirei a placa. Se for preciso soltar os cabos, os fios que vão para o alto-falante, são de cores diferentes. Ele é ligado nessa posição aí da placa. Então, aí, se for necessário tirar, o que eu faço? Eu pego com alicate, eu corto e deixo um pedacinho do fio no local com a cor certa, porque, muitas vezes, pode até saber aonde que é que vai ser ligado. Mas, às vezes, é muita coisa, muito cabo, né? Então, a gente pode acabar se perdendo. E aí, tem que procurar esquema, etc. Então, já deixo, mais ou menos, mastigado para ficar mais fácil. E esses cabos que eu soltei também, em cada posição, ele não tem como ligar errado. Aí está o capacitor, esse capacitor aí, ó. Esse capacitor, ele estourou. A voltagem foi alta, ele faz parte também da... Ele interliga com o circuito integrado do som, né? Tá aí, ó. Esse capacitor estourou. Então, vai ter que ser trocado esse capacitor. Tá aí, eu vou mostrar bem direito para vocês qual é o capacitor e a capacidade dele. Está a placa do aparelho. Está não verificada. Tá aí. Outro componente, a olho no osso, não está aparentando nada. Aí, ó. Tá aí o capacitor. Esse é o capacitor. Pode ver que ele está estufado, né? Então, vai ter que ser trocado esse capacitor. Olha. Vejam bem aí. É um capacitor de 1.000 microfarad por 16 volts. Aí, já dá para ver que ele está estourado. É esse aí. Ele é 1.000 microfarad por 16 volts. Então, esse capacitor nós vamos retirá-lo e colocar outro no lugar. Vamos ver o que acontece. Ele fica na posição C71 da placa. Tá aí, ó. C71 é a posição dele na placa. Tá aí. Tá aí. Ele está bem visível, né? Recebeu uma tensão alta e ele estourou mesmo. Não tem como. Tem que trocar mesmo esse capacitor. Tá aí. Vamos tirar ele fora. O ferro de solta, nós vamos retirá-lo para poder colocar outro no local. Esse aí já vai para a sucata, né? Esse aí já vai para a sucata, né? Vamos pegar o sugador de soda para poder limpar a soda onde foi retirada. Deixa eu localizar aqui, tá vendo aí, ó? Localizar bem para que vocês possam ver. Fazer uma limpeza aí no local. Para poder colocar o outro. Bem, aí foi feita a limpeza. Tá aí o outro. Aí onde está essa física branca é onde vai o negativo do capacitor. Nesse outro lado, onde está tudo verde, é onde vai o positivo. Aí está o capacitor novo. Aí onde tem essa parte branca nele aí, com esse emblema, é a parte negativa do capacitor. Onde é o preto é positivo. Aí nós vemos aqui que o novo, ele vem com dois pinos. O pino mais curto é o do lado negativo do capacitor. E o mais comprido é onde vai no positivo do capacitor. O negativo na placa é onde está aquela risquinha branca. É onde vai ser colocado. Nós vamos colocar esse capacitor e vamos ver o funcionamento do aparelho. Tá aí, ó. Vamos introduzir no lugar. Tá aí o capacitor no local. Tchau. Tchau. E aí Agora vamos cortar o excesso de as pontas dos fios, né? Eu peguei um alicate meio ruimzinho, mas tá bom. Pra vocês verem como é que é feito. Vamos lá. Tá aí. Já o capacitor no lugar. Bem. Eu fiz um teste com essa placa e não funcionou. Então queimou também o circuito integrado da saída de som. Ele fica nessa posição, né? Nessa posição, onde eu mostrei primeiro pra vocês, do outro lado da placa. É onde fica o dissipador de calor. Que é esse aí. O circuito integrado fica debaixo dessa plaquinha aí. Então tem que soltar, passar o sugador de solda, limpar a solda dos pinos aí, do circuito integrado. Fazer a limpeza da solda pra poder retirar. Primeiro, soltei com a solda a placa. Tirei a placa fora, a placa que é o dissipador de calor, né? E aí, está o circuito integrado. Agora nós vamos fazer aqui uma limpeza. Porque ele tá com a pasta térmica, então não dá pra ver qual é o tipo desse circuito integrado. Então vamos fazer uma limpeza aqui, tirar a pasta térmica, né? Fazer uma limpeza. Pra ver qual é o circuito integrado, pra ver qual é o circuito integrado é esse. Tá aí, ó. Aí com a lupa a gente vai ver. Bem, aí com a lupa não tava dando muito certo, porque tava bem fraquinho. Eu deixei a lupa de lado e peguei o microscópio, né? E vi aí mostrando pra vocês. É um TA8227. Esse circuito integrado é um TA8227. Então ele vai ser colocado aí na placa, nesse local aí. Mostrando pra vocês onde ele vai ser colocado. E aí quando eu tirei esse circuito integrado, a gente vê que aqui na placa tinha mais dois componentes queimados. Tem esse componente aqui que é um resistor. E um de outro queimado. Ao lado desse circuito integrado que eu vou tirar ele fora aí pra vocês verem. Eu já soltei a solda dele, né? Já fiz a limpeza da solda, é só puxar ele fora. Aí vou tirar ele fora. Tá aí. O circuito integrado é esse aí, ó. Tá aí o circuito integrado. E agora, tá aí a placa. Limpar bem ali aonde vai soltar depois, colocar o novo. Né? Colocar o outro circuito. E vou mostrar agora pra vocês as outras componentes que queimou. Queimou também aqui é um resistor. Mostrar aí, ó. Tá aí, ó. Esse resistor que fica na posição R241 da placa e um diodo. O diodo é esse D29, que é a posição da placa, D29. Depois eu vou verificar o diodo, a capacidade dele, qual o diodo que é. Verificar o resistor, que resistor que é. Qual é a resistência ômplica desse resistor. E estarei passando pra vocês as peças novas e a montagem das mesmas. Então, esse é o vídeo de número 1. Vou fazer um novo vídeo e mostrarei pra vocês a colocação dessas peças e o final desse trabalho. Tá bom? Então, vamos até lá. Aguarde o segundo vídeo. Estarei postando pra que vocês possam ver o término desse trabalho. Aí, tá aí. É o resistor. E o diodo. É o D29 da placa. Posição na placa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.